Hoje estou aqui especialmente para falar com vocês, nosso cliente Sigma, você que nos acompanha. A gente vai falar, convidamos aqui um cineasta, cineasta brasileiro lá do Recife, para falar um negócio para vocês. Ele tem uma série na Amazon e a gente vai chupinhar um pouquinho do conhecimento dele, perguntar alguns detalhes de como surgiu essa série, como é que um cineasta brasileiro chega, como é que consegue colocar uma série, uma mídia tão importante. E para você que nos acompanha, a gente vai, óbvio, falar dos equipamentos que ele usou. Vamos ver se a gente consegue alguma dica. Então, é o seu Henrique Spencer, o nosso cineasta de hoje, que está aí. Henrique, muito, muito, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite de dar essa colher de chá para a gente, para que nosso cliente aqui ama esse tipo de coisa. Saber onde está o equipamento, até onde ele chega. E é isso que eu vou falar um pouco com você aqui. Eu te achei, eu fiz a lição aqui, te achei no LinkedIn, tá? Então, o seu nome é Henrique Spencer, cineasta, desde 92. E, cara, você tem bagagem, hein? Então, primeira coisa, Henrique, muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite da Sigma, assim, de uma forma, assim, de primeira, de 100, né? E por estar aqui. Muito bem-vindo. Ótimo, ótimo. Obrigado também pela oportunidade, né? De estar aqui conversando com vocês. A Sigma é uma empresa que eu já conheço há bastante tempo. Eu considero até uma parceira, né? Nossa, eu tenho uma produtora chamada Plano 9, que já tem, acho que, mais de 15 anos, né? Desde que foi fundada. E, enfim, falar sobre nosso ofício, né? Acho que é sempre importante para o mercado como um todo, assim, né? Acho que vai engrandecendo todo mundo que faz parte desse mercado. E, obviamente, eu também aprendi muito em tudo que eu já vi, assim, da própria Sigma, né? Sobre equipamentos, enfim, o material que vocês produzem. Muito bem. Olha, muito... Fica atenção. Estou muito feliz em trazer você para cá para explicar para a gente aí. Então, me conta um pouquinho dessa série aí, né? Eu ouvi dizer aí que chama Suplício. Suplício, me conta um pouco dessa história, como que ela nasceu e, principalmente, como é que você passou ela aí? Como é que chegou essa oportunidade de produzir para a Amazon? É, começando pelo fim, né? Na verdade, ela não é uma série original da Amazon, assim, não foi uma produção financiada pela Amazon. Ela foi disponibilizada no catálogo, né? Mas como foi até chegar, chegar até aí? A gente, como eu disse, eu tenho uma produtora, né? E a gente já fez inúmeras longas-metragens, séries, né? A maioria, a grande maioria, nesse cinema mais drama clássico pernambucano, digamos assim. Eu sou de Recife, Pernambuco, né? Então, aqui tem um cinema muito bem estabelecido já há muito tempo. Mas eu, Henrique, sou muito fã do cinema de gênero, né? Quando eu falo cinema, hoje em dia, engloba todas as mídias, né? De fantasia, de horror e, principalmente, de ficção científica. Tenho alguns colegas que acabaram se tornando parceiros de trabalho, que também navegam nesse mesmo universo, primariamente como fãs, e depois a gente foi encontrando formas de viabilizar nosso gosto por esse tipo de material. Então, em 2013, a gente fez uma reunião, eu, André Pinto, que é o co-criador da série, e um pessoal que chama Toca o Terror, eles são um grupo que tem um podcast, e eles eram um cineclube... E, principalmente, de filmes de gênero, né? De horror e fantasia, etc. A gente se reuniu e começou a pensar o que é que a gente vai fazer. Então, a ideia inicial era fazer tipo um... Eu dizia brincando, um Porta dos Fundos do Horror, que era ter vários curtas, uma antologia de contos, né? Uma antologia exatamente de várias histórias diferentes que podem ou não ter alguma conexão entre si. E ficar produzindo esses curtinhas, só que, diferentemente do Porta dos Fundos, que é comédia, a gente ia fazer no gênero horror. Só que a gente viu que a gente não ia ter capacidade produtiva, não que a gente não tivesse capacidade técnica, mas isso exige investimento, né? Até a coisa engrenar, enfim. E estou resumindo, porque a história é muito comprida, né? Enfim, a vontade. E aí, em 2014, a gente decidiu, no início de 2014, a gente decidiu transformar isso em uma série para TV, aproveitando um gancho do edital de audiovisual que tem aqui em Pernambuco, que é o Fundo Cultura, que na época não tinha websérie, não tinha outras mídias, assim, e estava começando essa questão de série para TV, principalmente porque era o primeiro ano onde ela entrava em parceria com o Fundo Setorial. E aí, a gente aprovou, nesse primeiro momento, filmar um piloto e desenvolver os roteiros dos outros episódios, e aí, ao longo de 2014 até um determinado momento, 2015, a gente trabalhou isso. Mas já em 2015, eu apliquei de novo para o edital, pedindo o investimento para financiar mais cinco episódios, e começou a desenrolar os trâmites burocráticos. Nesse período, a gente ia desenvolvendo os roteiros, a gente chegou à conclusão que seriam seis episódios na faixa de 45 minutos, porque o foco maior naquela época ainda era... A maior vitrine ainda parecia ser a TV fechada, e ela tem grade, então, quando você trabalha com TV com grade, você tem tempos meio que determinados por episódio. Hoje que o streaming dá essa liberdade, você vê que já tem séries onde tem um episódio de 37 minutos, outro de uma hora. Não existe mais essa limitação restrita. Mas, enfim, em 2015, a gente filmou esse piloto, começou a editar, ganhou o outro edital, começou a desenvolver os outros episódios. Em 2016, a gente começou a filmar, a gente filmou algumas diárias, e aí é onde entra a história... Quer dizer, na verdade, desde 2014, eu já tinha uma Blackmagic, que eu me encantei. Fui dominado pela magia da Blackmagic. Blackmagic. Eu tinha uma cinema... É, uma cinema câmera... Falar bastante dela. Aquela quadradona. Uma cinema câmera quadradinha, assim, 2,5K. Tinha acabado de sair a 4K, e aí eu comecei a ver os reviews, ler sobre, eu vi que a 4K tinha umas questões de baixas luzes, quando ela esquentava, enfim. E aí eu preferi... Eu vi, inclusive, que isso depois foi corrigido com firma e tal, mas eu preferi manter a 2,5K, porque era a que estava estabelecida naquele momento. Aí, voltando para a história da série. Então, a gente, em 2016, começou a filmar e tivemos um problema em relação à grana, a verba do FSA, né? O diálogo entre o fundo setorial e o ente local aqui que cuidava do edital, enfim. Aí a gente decidiu parar até que realmente saísse o resto da grana, né? Quando a gente tinha certeza que ia poder viabilizar o investimento. Aí a gente só voltou a filmar no segundo semestre de 2017. Foi quando a gente fez mais 30 e poucas diárias. Ao todo, a série teve 48 diárias de gravação, né? Para os seis episódios de 48 minutos. Então, aí eu optei... Só entrando mais uma vez num detalhe técnico, eu optei por filmar com duas câmeras a maior parte do tempo para poder ganhar, otimizar tempo. E aí a gente trata... Quando fomos falar dos equipamentos, eu trato melhor dessa decisão, né? Sim, em 2016... Em 2016, sabendo que eu ia filmar a série, e mais algumas produções que a gente tinha aprovado, eu comprei, corri e comprei uma Ursa Mini 4.6K. Tinha acabado de ser lançada na NAB de 2016, né? Acho que em março. Em abril, eu acho que eu comprei com vocês, inclusive. Eu fiquei... Eu estou com essa dúvida. Foi conosco. Já faz alguns anos. Eu tenho informações, eu tenho informações aqui que foi conosco. É, né, né? Conterrâneo seu aí. Conterrâneo seu. Exatamente. O paulista mais pernambucano que tem. E aí a gente... Eu fui buscar essa câmera, inclusive. Eu arrisco dizer que foi uma das primeiras Ursa Mini 4.6K aqui do Brasil, talvez. De Pernambuco, com certeza. Foi porque tinha acabado de sair. Tinha acabado de sair. E quando sai na NAB, ela não necessariamente está disponível para revenda. Então, leva uns seis meses até chegar. Então, foram das primeiras câmeras que a Sigma recebeu. Uma foi sua. Então, aí também foi uma decisão técnica e a gente também vai tratar disso. Enfim, aí filmamos em 2017. Daí em diante, a gente começou o processo de pós-produção. Como é uma série muito ousada, só para você ter uma noção, ela é a primeira série que se tem registro. Do Nordeste, com certeza. E acredito que do Norte também. É de horror, de gênero fantástico, com essa narrativa linear, que chama Serializada, onde todos os episódios se conectam, como é uma coisa bastante comum hoje em dia. Em todas essas séries que a gente faz binge-watching, que a gente assiste todos os episódios, parece um grande filme. Ela é a primeira desse modelo feito aqui no Norte e Nordeste. E uma das poucas do Brasil. Se você for ver, nos últimos anos, os streams, os canais, principalmente a Globoplay, tem feito algumas séries fantásticas, de horror e tal. Mas ainda é uma produção muito pequena em relação às outras narrativas mais dramáticas e tal. Então, conta-se a dedo quantas séries foram feitas nesse estilo no Brasil até hoje. Bom, então a gente começou a fazer a pós-produção, já ali para outubro, novembro de 2017. E, como eu falei, os recursos eram baixos, então a gente teve que se virar com uma equipe muito pequena. Em algum momento ficou praticamente só eu e o André fazendo pós, de cor, de efeito, principalmente. A gente tinha um estúdio que fez a pós de som, que foi o Fábrica Estúdios aqui de Recife. E essa pós durou até o final de 2019, mais ou menos. Só que aí em 2020 a gente ainda tinha alguns ajustes. Aí entrou a pandemia. A gente tinha que lançar a série num canal local aqui, por causa das regras lá do Edital. Esse canal é a TV Universitária de Recife. Então, eles entraram em lockdown, como todo mundo. E aí eu só vim conseguir exibir a série no início do ano passado, em fevereiro mais ou menos. Faz um ano mais ou menos. Daí em diante eu comecei a voltar a negociar com as distribuidoras. Eu já tinha apresentado o projeto para algumas e ficamos de voltar e tal. Foi quando eu vim, acho que eu fechei com a O2 Play, que é a distribuidora hoje da série. Que é da mesma empresa, o grupo da O2 Filmes, que é do Fernando Meirelles. E aí, acho que isso foi em maio. Com aquele trâmite burocrático, a gente fechou o contrato. E aí eles disseram, a gente vai submeter a série ao Amazon Prime. Só que a gente tomou uma decisão, eu e o André, que foi o seguinte. Já que a gente está com uma distribuidora que pode nos abrir várias possibilidades, eu pedi a eles mais uns dois ou três meses para mexer de novo na finalização. Então, eu praticamente refiz a cor. A gente mudou alguns efeitos, acrescentou alguns, melhorou outros. Mexi um pouco no som. Isso durou até o quê? Agosto, setembro. Foi quando a gente voltou para a distribuidora e começou a submeter o projeto para a Amazon. E aí tiveram alguns eventos, eu diria assim. Um deles foi, por exemplo, um dos contos da série não foi aprovado. Eles consideraram muito pesado para a política de regras que eles têm do conteúdo. E aí a gente teve que mexer, reeditou esse trecho, mandou, aí não passava. Aí mandou de novo, eles têm uma plataforma lá onde faz essa avaliação. Enfim, agora no final de dezembro, a série foi aprovada para entrar no catálogo da Amazon. Como eu falei inicialmente, não é uma obra original, foi produzida independentemente, a gente disponibilizou na plataforma. Mas para a gente foi excelente, porque hoje a Amazon Prime é um dos streamings que tem maior alcance. Acho que é o mais barato, inclusive, apesar de... E permite que... Eu falo sempre sem nenhuma hipocrisia. Acho que uma obra audiovisual ou qualquer obra artística tem que ser vista. Eu desconheço. Vou pedir para você se posso passar, que eu achei aqui... Eu fiz a lição. Eu achei um trailer aqui de Suplício. É um trailer de 59 segundos. Podemos tocar aqui? Está ótimo. Deve. É engraçado essa necessidade de saber se tudo vai acabar bem no final. Um senso de segurança que toda criança quer ter. Quando o pai ou a mãe contam uma história de Ninar. Mas isso não é uma história de Ninar. Muito bem. Então, assim, começou... Agora, as minhas curiosidades... Primeiro, você usou... Você já deu uma canje... Você já falou que foi uma... Uma Blackmagic Pocket Cinema 2K... Não, era... Não era Pocket, não. Era Cinema Camera. Aquela quadradinha de metal. Isso. É, 2,5. A Pocket era a outra menorzinha. A Pocket era que parecia uma fotográfica, né? Então, Blackmagic Cinema Camera 2,5K, né? E... Isso. A Ursa... Qual o modelo da Ursa que foi o primeiro? O Ursa Mini 4,6K. Foi a primeira com o sensor 4,6K. Que detalhe. Exato. A Ursa anterior, a 4,6K, comparada com a 4K, o pessoal nos perguntava muito. A 4,6K, ela melhorou muito a relação de ruído. Ela melhorou demais o projeto da Ursa anterior. É uma outra câmera. O pessoal pensa que é só uma diferença, é só 4K para 4K. Não. Não, não. Outra câmera, ou totalmente outra. Tanto que se escolheu. Então, você acabou... O que fez você optar por uma Ursa para fazer esse trabalho, Henrique? Então, eu fiz exatamente essa pesquisa aí que você falou. Que eu pensei em comprar a Ursa grandona, que ela ainda existia. Que era aquela Ursa grandona mesmo. A bicha era enorme, né? Que era, acho que, 4K. Eu não me lembro se o primeiro modelo já era 4K. Enfim. E aí, saiu a Ursa Mini 4K. Um pouco antes da 4,6. E aí, eu vi que ela usava o mesmo sensor. Que era, mais ou menos, o mesmo sensor da Black Magic Cinema Quadradinha. Que eu falei lá no início. Que eu sabia que tinha uns probleminhas de ruído e tal. E tanto é que eu optei pela 2.5, quando eu comprei em 2014. E aí, nessa pesquisa, eu, junto com a minha sócia, a gente pensou. Vê, ou a gente vai ter que gastar uma grana para alugar uma câmera. Ou duas câmeras para fazer a série. E mais outras produções que a gente tinha para rodar. Ou é melhor comprar uma câmera. Porque vira um investimento nosso. Ela vai servir para outros trabalhos. E aí, eu cheguei a pensar numa rede. Nada muito além disso. Que era o que ainda estava, mais ou menos, dentro do... Só que era um investimento bem maior. Eu já conhecia a Black Magic. Comecei a ver os reviews. E aí, calhou exatamente quando saiu a Ursa Mini 4.6K. Que eu disse, porra, é essa câmera. Quando eu vi que o sensor era outro. Que a latitude dela era outra. Que a relação de cores dela, a curva de cores dela era outra. Eu decidi... Foi uma decisão... Investimento barra recursos técnicos que ela poderia oferecer para a gente. Então, foi essa a razão da escolha. Eu vou participar de um evento nosso do Recife. Justamente apresentando essa câmera. Não sei se você estava presente. Porque estava o pessoal da Black Magic. Justamente. Eu, com o meu inglês britânico, eu traduzi lá o gringo explicando justamente a diferença dessa 4 para 4.6. Foi mais ou menos o lançamento. E me recordei agora, porque foi justamente quando estávamos com os nossos antigos show-ups na cidade do Recife. Então, a gente estava com... Eu acho que esse evento foi exatamente quando eu estava filmando. Porque, como a gente tinha falado antes, eu recebi essa câmera, que eu me lembro que vocês disseram que acho que nem a de vocês tinha chegado ainda. Eu acho que esse evento foi quando eu já estava filmando com ela. Eu fui o... Eu não diria cobaia, porque cobaia é uma palavra muito feia. Mas eu fui o... Pioneiro. O pioneiro, assim, de pegar... É. Eu ainda tive... Para não dizer que é uma maravilha absoluta e não tem problema, eu ainda peguei aquele problema que ela tinha no começo do shading magenta, né? Quando ela... A curva dela puxa muito para o magenta e aí os primeiros modelos, né? Ela tinha um shading da lente. Quanto maior fosse o shading da lente, mais magenta ficava na borda. Só que isso foi corrigido com... Teve um firma que corrigiu, resolveu. Que aí essa é uma outra característica que eu acho que a Black Magic tem interessante. Ela vai corrigindo os problemas. À medida que vai sendo encontrado, se é possível corrigir com firma, o que a maioria das vezes é, ela vai e resolve. E aí diz assim, ah, mas... Então ela dá muito defeito. Não. Toda câmera tem seus problemas. Todo equipamento eletrônico tem. A Realexa segue com o problema. Com o Red, né? A Red segue com o problema. Uma câmera que é o dobro do preço, ou triplo. Exato. Eles têm... O firmware que sai da Black Magic, ele serve para corrigir todas as câmeras. Por isso que o programa normalmente é maior, mas ele identifica que câmera que é e atualiza voltado para aquele modelo, né? E para a série, etc. Eles são muito organizados. E não só problemas, mas eles vão melhorando os recursos da câmera, né? Isso é outra coisa interessante. Você compra uma Black Magic, daqui a um ano você tem outra câmera. Na mesma câmera. Por quê? Eles vão encontrando, vão melhorando, vão adicionando novos recursos, novas features. E aí, isso também é interessante. Eu comprei uma câmera, depois de um ano eu já tinha outra câmera, porque eu tinha recursos que eu não tinha no começo. E o setup dessa câmera aí, para... O que você amarrou nela? Que lentes? O que você recheou essa câmera aí para fazer esse trabalho? Com que conjunto de lentes que você pode se lembrar aí? Eu, também por questões de recursos, eu usei um conjunto de lentes que era meu mesmo. Eu já estava acostumado. Então, eu tenho um set de lentes Rock non-Cine. Eu tenho também algumas lentes Canon fotográficas mesmo, não é Cine Prime, mas, essencialmente, era esse kit Rock non-Cine. E aí, eu acho que eu tinha oito... Lentagem EF. EF, exatamente. Porque nessa época, ela só tinha uma opção de bocal, né? Ou você comprava EF ou PL, se eu não me engano. Como eu tinha um conjunto de lentes EF, eu sabia que também eu não podia pensar só nessa série, eu tinha que pensar em outros trabalhos, outros projetos que a gente ia fazer pela frente. Eu quis manter o meu conjunto de lentes aptos a usar com essa câmera. Então, eu preferi o bocal PL, ou o bocal EF. Eu tinha outros acessórios. Um Viewfinder Alphatron, que eu adoro, mas, infelizmente, saiu de linha, né? Mas, é um Viewfinder que eu gosto muito, assim, a qualidade dele. Tinha um Matbox, acho que da Red Rock, eu não lembro mais. Que eu ainda tenho, né? Eu ainda uso ele, mas a minha memória é muito rica. Red Rock Micro. É, uma coisa assim. E outros acessórios, assim. E um monitor Black Magic 7 polegadas, né? Ah, é. Que eu usava, eu usava, inclusive, como backup. É interessante falar isso, porque acho que o tema cabe aqui. Teve uma meia diária, que a gente até hoje não sabe o que houve, que o cartão da Ursa Mini se perdeu. Eu ainda acho que foi algum erro no manuseio ali, na hora de descarregar. Não deu um problema na gravação, gravou tudo bonitinho e tal. Mas acho que na logagem deu algum problema. É comum. Que a gente não conseguiu baixar essas imagens. Então, era meia diária, né? Era quase uma manhã que tinha ali. E aí, a gente ficou naquele dilema, vamos para o vídeo assistir, vamos para o monitorzinho. Eu estava rodando sempre em 4K ProRes, 422 HQ. Isso que eu ia te perguntar. É. E aí, tinha tudo lá, eu peguei, usei e não perdi, não perdi aquelas horas ali de trabalho. Mais um recurso, né? Que o monitor grava também, né? Exato. Ele serve como vídeo assiste e como backup, né? Do que você... E o custo disso também, né? Esse monitor também é uma fração de qualquer marcha, qualquer que se compare com ele. Muito bem. Exatamente. Eu tinha umas coisas que eu separei aqui para te perguntar. Bom, o setup da câmera. Me fala, a pós-produção foi feita onde? O que você usou? Também o programa da Blackmagic? Então, na edição, a gente optou por usar o Premiere, né? Que eu era mais... Foi eu que montei também, é sério. Eu era mais familiarizado. Mas aí, o que é que acontece? Também, isso foi a partir do segundo semestre de 2017. O DaVinci já era um software de edição, mas eu ainda... Primeiro, eu acho que ele ainda estava muito primário naquele momento. E, segundo, eu realmente era mais familiarizado. E o Premiere era mais leve. Não sei se eu posso dizer isso, assim, né? Mas eu acho que ele era mais leve nessa época. Inclusive, o tratamento de cor todinho foi feito no Premiere? Não, não. Aí eu fiz todo aquele fluxo de jogar. Aí toda a pós de cor foi no DaVinci. Aí, realmente, porque eu já era familiarizado com o DaVinci, né? Tinha a licença full, porque eu tenho as câmeras. Então, você ganha lá a licença. Isso também lhe dá outras possibilidades, usar o DaVinci full. E, de fato, realmente, eu acho que ainda não tem comparação a capacidade que o DaVinci tem de pós de cor, né? De imagem com o Premiere ou outros. Hoje em dia, a parte de colorização, realmente, o tratamento de cor, o DaVinci, ele é super... A parte de edição, a gente está habituado com o Premiere, com a facilidade do after, etc. Então, a gente ainda pensa dessa forma. Mas eu vou te dizer, eu estou agora editando um projeto e decidi fazer no DaVinci. Acho que é o primeiro projeto, assim, de verdade. São dois curtas que eu estou editando. Acho que é o primeiro que eu faço, efetivamente, todo no DaVinci, né? Do começo ao fim. Vai curtir também. A gente aqui... E hoje ele está muito mais... Ele hoje está muito mais um software de edição do que ele era quatro anos atrás, né? Sim. Então, assim, realmente, hoje, acho que está muito próximo do Premiere. Não deve muita coisa, não. A parte do Filjan também, é que a gente não está muito habituado... Quem vem do after não está muito acostumado com o raciocínio diferente do Filjan. Eu, por exemplo, não peguei o Filjan ainda, assim. Ainda não parei. Mas, assim... Uma curiosidade. A gente ia fazer a cor no Porto Mídia, que é uma instituição, digamos assim, que tem aqui no Estado. Tem o Porto Digital, que é uma área, digamos assim, lá no Recife Antigo, que engloba as empresas de tecnologia. E aí elas têm alguns benefícios, né? E o Porto Digital é essa entidade que regula isso. É uma empresa público-privada, né? Não sei exatamente como é o arranjo. E uns anos atrás, acho que exatamente de 2013 para 2014, eles criaram esse braço de economia criativa, que chama Porto Mídia. Assim, infelizmente hoje, isso não está rodando como se prometia na época, mas na época eles fizeram um investimento enorme, assim. Tinha um monte de máquina Apple, Macbook, Macbook não, Mac Pro, muitos iMacs também. Enfim, eles criaram um parque para fazer treinamento e trabalho de pós-produção. E eles tinham a cereja do bolo, que era um base light, que é aquele sistema de finalização de cor que se conta a dedos aí no mundo, quantos existem. Eu acabei também aprendendo a usar o bicho lá. Cheguei a fazer algumas coisas nele. E a ideia era eu fazer a série, eu finalizar a cor da série lá, né? Inclusive era edição no Premiere, depois eu exportava tudo. Só que aí no meio do caminho, quando eu efetivamente cheguei no ponto de fazer a cor, esse base light tinha sido desabilitado, desativado. Enfim, aí volta, vamos fazer em casa. Em casa, literalmente. Porque na pandemia, assim, eu já trabalhava, na verdade, home office. Mesmo antes da pandemia, tinha o escritório da empresa, mas eu gosto de trabalhar, né? Quando é edição, alguma coisa, eu me fecho aqui nessa minha caverna e faço tudo aqui mesmo. Eu tenho uma máquina boa aqui. Então acabou que eu fiz a cor toda no DaVinci, né? E como eu falei, semestre passado, no segundo semestre de 2021, eu acabei praticamente refazendo toda a cor da série, né? Porque eu ainda sentia que tinha uns ajustes, muita coisa. São quatro horas e meia de material, né? E aí acaba que dá um trabalhão de pós-produção. Tem muito efeito também. Pós-produção é trabalhosa, muito trabalhosa. Henrique, acho que só falta te agradecer muito você ter disponibilizado aí seu tempo. Aí, né, está no Recife, né? Estou no Recife, no calorzinho bom de Recife. É, eu conheço, eu conheço. Se quiser trocar, a gente pode fazer um... Eu estou doido para a Sigma fazer uma filial aí no Recife. Aí eu vou... Olha aí, olha aí. Eu vou ver se os caras me lembram de mim para... Eu iria assim, sem problema, sem problema nenhum. Então, seu Henrique Spencer, te agradeço. Sua disponibilidade, sua gentileza. E parabéns pelas câmeras, viu? Parabéns. Isso vai ser legal para os nossos clientes que estão em dúvida, aí se vão adquirir Black Magic, se a Black Magic rivaliza de fato com uma Red. E, pelo jeito, você está aí como uma grande prova de que... Se bem que o equipamento bem operado, né? Então, eu já fiz alguns... Promovi alguns cursos de fotografia e várias turmas. Aí, com a pandemia, eu parei, né? Mas eu pretendo, quando a pandemia der uma aliviada, voltar. Porque são cursos presenciais. Acho que até é possível fazer uma parte online, mas tem muita prática. Então, é mais difícil de... Na prática. Eu coloco o pessoal para montar a luz mesmo. Então, eu digo assim, você pode fazer uma imagem maravilhosa com o seu celular e você pode fazer uma imagem terrível, péssima, com a Rialexa top de linha, né? Mas, é óbvio que os recursos do equipamento, eles lhe entregam, às vezes, mais. Por exemplo, uma latitude maior, uma gama de cores maior. Então, se você sabe o que fazer com aquele equipamento e o que extrair, o máximo que extrair e as limitações dele, né? Desculpa. Você vai, obviamente, obter uma melhor imagem, tá? Assim, as câmeras são sensacionais, né? Eu... É... Sei que existem algumas limitações, como existe na Rialexa. Como existe na Rialexa. Mas, você conhecendo essas limitações e aí você sabendo iluminar a sua cena para isso, né? Você expor bem. Porque o grande segredo é a exposição. Se você conseguir expor bem as cenas, você vai conseguir uma qualidade de imagem comparável a qualquer produção que é feita no mundo, né? Inclusive, tem filmes concorrentes de Oscar que foram filmados com a Usamini, né? Se você olhar aí nos últimos anos, as listas lá de equipamentos, tem todo tipo de câmera, inclusive a Usamini, né? Não deve em nada, absolutamente nada. Inclusive, as câmeras que se chamam cinema da Blackmagic são para cinema. E não temos dúvida disso e você é uma das provas aí que usaram o equipamento. Henrique, muito agradecido pela tua paciência, a tua disponibilidade e pela aula de cinema aí. E parabéns pela série, hein? Parabéns pela série. Estão curtindo. Eu agradeço muito aí pela oportunidade. Eu acho que, como eu falei, né? Cada vez que a gente pode falar um pouquinho aí sobre o que a gente faz, acho que ajuda a engrandecer todo mundo do mercado, né? Cada um vai dando sua dica, vai ouvindo o que o outro tem a dizer. Eu acho que isso é muito interessante aí. Eu agradeço pela oportunidade. Legal. Obrigado aí mais uma vez. E se quiser trocar Recife e São Paulo, a gente faz um... Até mais. Bom, obrigado, Marcos. Até mais. Então, isso aí foi o bate-papo com o Henrique Spencer, essa aula de cinema. Para você aí, cliente Sigma, continua conosco.